Olha aí pessoal, agora eu vou dar para vocês os ingredientes, tá? Da nossa churuba Então vamos lá, aí vocês estão vendo É o vinho branco, tá? O orégano A pimenta do reino moída Que é para botar pouquinho, senão a esculhamba Pega a gosto, depois que ferve O azeite de dendê também é a gosto Se for baiano vai dar um banho Se for paulista vai botar só uma sujeirinha para ficar gostoso Tomate pelado Tá? Que é esse de lata que já vem cortado O azeite pode ser um do bom E um caldo quinoa ou outra marca mágica De legumes Aí vem o shoyu O molho de tomate moído De boa qualidade também O leite de coco também Dá uma sujada Não bota muito também não Que não esculhamba E o molho de pimenta pouca Tabasquinho Ou uma pimenta que você tiver caseira E o sal a gosto Claro que depois vem a salsinha Cebolinha Limão Cebola moída ou em pedaço Eu aqui em casa a gente só usa moída Porque tem gente que não gosta de pedaço Tomate fresco Picado em cubo Que vai dar um toque especial no tomate Um pimentão amarelo e um pimentão vermelho Aí você tem os ingredientes do tempero Agora que vem a desgraça Eita coisa boa Você tem aí aqueles Michelãozinho né Que o pessoal chama de Lambretinha Aqui no Nordeste Chama de lambretinha É um Michelãozinho bem pequenininho Que vende em tudo quanto é peixaria que preste Mercadão também tem em outros lugares Depois você tem aí o marisco Aquele amarelão né Que dá nas pedras Gostoso Que só é desgraça Aí você tem anéis de lula Anéis de lula Não é do lula não É de lula Depois você tem polvo Né Cortadinho Você tem um peixe bom Né Um peixe bom Pode ser um sirigado Pode ser um dourado Ou algum outro peixe que você goste E depois você tem o Camarão Os camarões Que também é muito bom Tá Então vocês estão vendo aí Tem uma cebolinha ali E A cebola picada E os ingredientes já estão todos aí Tá Dá mais uma olhadinha aí nos ingredientes Tudo bonitinho Só esperando pra fazer o que A suruba na panela Aí ó Aí vou a panela Rapaz Você não pode pegar aquelas panelas velhas de alumínio Tudo esculhambado Não Tem que ser uma lecruzei Tá Tem que ser uma lecruzei A gente não é rico Mas é metido Tem que ser uma lecruzei Olha aí ó Essa aí eu ganhei de um amigo De presente Certo A dona Que vai tocar essa nave É a dona Inês Que é formada na França Certo No candomblé Da França E no candomblé do Brasil Hi 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 Aí você tem O nosso fogãozinho também Que é de primeira qualidade Um fogo muito bom Profissional E a panela Lecruzei Tá aí ó Vê se ela gosta da panela Gosta mais da panela Do que de mim Aí depois você dá uma sujada ali Tá Onde vai botar o peixe com Com o azeite Você dá uma sujadinha ali Depois dá uma sujadinha na panela também Apesar que ela não gruda muito não Mas sempre é bom dar uma Uma untadinha aí Com coisa Aí você dá uma fritadinha no peixe Aí você vai fritando esse negócio pessoal Vai fazendo Não pode fritar muito Senão depois ele Ele desaparece no prato Então você deixa ele um pouquinho mais durinho Pra cozinhar depois do resto Dá uma fritada nele E vai tirando Vai botando separado Aí ó Vai fritando E vai tirando Vai fritando E vai tirando Vai virando Com bastante paciência Depois você vai fazer a mesma coisa Com a lambretinha Com aqueles mexilhãozinhos pequenininhos Aqueles troços Não sei como é que vocês dão o nome Todo canto Muda Aí você vai fritar Mas não pode fritar muito Não fica dura essa porra Ela tem que dar só uns tapas Que depois ainda vai no vapor Aí dá só uma Vai provando Ver se ele tá molinho Esse fruto do mar Deixou muito tempo Ele ficar duro Que nem um pau Aí ó Vai fritando Mexendo E vai tirando Botando numa panelinha Separada Depois vem o marisco Tá vendo aí O mariscão A panela já tá ficando amarelada Do gosto deles Vai amarelando E aí você vai deixando ele no ponto Aí ó Tá vendo aí Vai dando uma fritada nele Agora aí vem o polvo O polvo também é o seguinte Se você deixar muito tempo Ninguém come Fica que nem um chiclete Aí dá só um tapa nele E tira fora Ó Tá vendo aí Tá Agora o que é que vem 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 o rei O rei do faladar Olha aí o tamanho do bicho Eita lasqueira Esse aí é o camarão Ó Camarão também você sabe né Se você bota ele lá Ele ficou vermelhinho E você tira fora Porque senão ele fica uma borracha também Dá só um tapa nele Vai pensar que fica cru não Que não fica Tá Camarão é só um tapa Não tem que ficar muito tempo lá não Que você escolha Não é isso aí Não é petisco daquele pequenininho De sete barbas não Tem que dar um tapinha legal nele Ó Aí você corta um pimentão Amarelo E um pimentão Vermelho E um pimentão Verde Daquele antigão mesmo Tá vendo Corta em tirinha Ó Bonitinho Com capricho Ó lá atrás Ó lá já tá tudo fritinho Prontinho Lá pra ser Pra entrar na suruba Ó Tá todo mundo se aprontando Lá pra fazer parte da suruba Ó Tá tudo já Fritinho Aí vem aqui ó Você bota aqui um pouquinho de De cebola moída Com alho Bota pra fritar um pouquinho ó Pra começar a fazer O molho da suruba Porque suruba Sem tá molhado Não funciona Aqui ó Aí vem ó Você bota pra fritar Aqui O Pimentão Os pimentões Coloridos Olha que beleza ó Dá uns tapas nele Até ficar molinho também Porque esse negócio duro Ninguém merece Aí dá um tapa nele Dá um tapa nele Aí você vem com O pelate Ó Não precisa mexer ele muito Pra quebrar não Porque ele quebra sozinho Depois Não precisa arrebentar ele não Deixa ele em pedaços mesmo ó É aquele que vem O tomatão inteiro ó Joga lá Olha lá o tomatão lá dentro ó Depois ele vai Vai se desmanchando sozinho ó Tá vendo aí ó Mexe 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 Deixa ferver esse troço Pro pimentão pegar a gosto Depois você vem com o Anelzinho de que? Do lula Do lulinha Olha lá ó Anelzinho Bota lá a lula lá dentro É Também é outra coisa também Que Só dá um tapinha nela Já tinha passado Já num vaporzinho Agora nem precisa passar Ela num vapor Porque ela cozinha sozinha aí ó Aí você pega aquele caldo do peixe Que foi fritado o peixe Joga tudo lá ó Tá vendo? Você já joga aquele caldo do peixe Não joga nada fora Tudo que foi aproveitado Você vai jogando uma aguinha Pra lavar a panela E depois você joga de volta a água Que você lavou A lecruzei Ó Tá vendo aí ó Aí você bota o peixe lá ó Tá vendo que ele tá até meio duro Tá bem consistente Aí você vem com o Marisco ó Também aqui lá Já recebeu um tapa ó Tomou um banho de limão ó Vem aqui ó Tá? Dá um banho no limão nele antes Aí ele vem pra cá ó Aí vem a lambretinha Tá? A lambretinha Depois vem o polvo Por último Porque o polvo Ele não pode ficar muito tempo No mafo não ó Ó como é que ficou a suruba aí ó Vocês já não conseguem nem identificar Mais ninguém aí ó Tá uma suruba desgraçada aí De fruto do mar ó Depois vem o rei Aí vem o rei Eita lasqueira Olha só Olha só Esse camarão Olha só Ó Ó Ó Tá vendo aí? Ó Quantidade Não pode ser mesquinho não Viu? Se você tiver sem dinheiro Não faça Como é um Sanduba Isso aí tem que ter grana Pra fazer esse prato aí Se tiver duro Não faça Porque vai regular Vai botar só um pouquinho De camarão Nem vai ficar trocando Tapa pra pegar um camarão Ó Dá uma olhada aí ó Ó Tá vendo aí? E aí vai ó Ó Tá vendo aí? Ó Vai mexendo devagarinho Aí deixa borbulhar Não deixa muito não Fica tudo duro Ó Vai um azee de dendê Bota duas colherinhas Se botar muito Vai cagar a semana inteira Certo? Só se for baiano Pra aguentar esse negócio aí De litro Aí bota aí A colherinha Bota duas Aí ele fica sujo ali Que a gente chama de sujar Com dendê Ó Tá vendo? Espalha bem Não precisa ficar mexendo muito não Pra não arrebentar o peixe Ó Bota mais um pouquinho Olha lá ó Esse aqui é um pirão Que foi feito com a cabeça do peixe Ó Um pirãozinho Feito com peixe Farinha ó Pirão todo mundo sabe fazer Não vou ensinar a fazer pirão né? Cá entre nós Aí você vai pra mesa ó Ó Tá vendo que não ficou muito tempo lá? É um arrozinho Tá? Pode ser servido com um belo de um vinho Ó o pessoal não quis tomar vinho não Quiser tomar cerveja Mas isso aí vai um vinho branco Muito bom também Ó Ó o povo tudo doido aí esperando Ó a boca dos caras ó E aí todo mundo quis fotografar ó Tá vendo aí? Ó como é que ficou esse negócio aí ó Tá? Depois Sobremesa Vem um Bailey Um 43 Tá aí o Bailey Da Dona Inês A Rainha do Lar Eu posso garantir aos senhores e as senhoras Que a intenção aqui foi colocar um prato bem gostoso Pra gente comer com os amigos, com os amigos, com os parentes que prestam Os que não prestam, não convidam, que é só confusão E aí é o seguinte É um prato delicioso que rende pra caramba Que nós fizemos aqui em casa com muito amor E carinho E a nossa feiticeira da cozinha aqui, a Dona Inês não é fraca não Então nós deixamos aqui Nós resolvemos colocar essa primeira receita E vamos colocar outras pra vocês Com as delícias da magia da Dona Inês Garisto Que é fantástica Tá? Ela é fantástica Tem uma mão de ouro E é por isso que nós estamos tudo gordinho aqui Um abração pra vocês E espero que vocês gostem Não precisa dar like Não precisa agradecer Não precisa seguir Não precisa porra nenhuma É só vocês gostarem aí Se gostar, gostou Se não gostar, paciência Foi feito com muito carinho pra vocês Um abração Tchau, tchau Tchau, tchau